Salve, turma dos mistérios! Tudo bem com vocês, meus amigos? Eu já trouxe a história do T-800, do T-1000, e agora tá na hora de eu dar uma avançada na cronologia da série, porque eu quero contar pra vocês a história de um dos ciborgues mais overpowers do cinema. Eu estou falando do T-3000, de Terminator Genisys. Esse filme, pra quem não sabe, tem uma das histórias mais confusas, porém interessantes da franquia. E sem contar que esse filme traz cenas de ação, de tirar o fôlego. Depois da vinheta, eu quero contar toda a história, juntamente com todos os poderes e habilidades do T-3000. Então deixem o like neste vídeo pra apoiar o canal e venham comigo. Eu sou o Johnny, e sejam todos bem-vindos ao canal Mistérium TV. Como já falei, esse é um dos filmes mais confusos de toda a saga. E é por isso que eu quero explicar toda a história desse filme. Eu não falei nada sobre a história do T-1000, porque é um filme antigo, bem manjado, que praticamente todos conhecem a história. Eu quis focar mesmo, era naquela parte que poucos conhecem. Como o fato dele ser feito pelo metal líquido chamado poliaquia mimética, e como ele funciona, e também pelo seu cérebro molecular. Enfim, em Terminator Genisys, a história é realmente muito confusa, e acredito que poucos conseguiram entender. E até mesmo, como é um filme bem recente, talvez muita gente não assistiu. Então deixa eu resumir pra vocês. Nossa história começa em 2029, em uma trama onde a super inteligência artificial, que tenta dominar um mundo mais conhecida como Skynet, descobre que não será capaz de derrotar os humanos, e está prestes a ser derrotada. Então, em um arriscado plano, ela transfere sua consciência para um super robô T-5000, equipado com tecnologia nano, altamente avançada. Então, como já imaginávamos, a Skynet vai assumir a forma humana, infiltrando-se na base dos rebeldes em um homem chamado Alex. O T-5000 possui a capacidade de infectar seres humanos com nanorobôs, que simplesmente recodificam o DNA humano em nível celular, transformando-os em ciborgues T-3000. Quem já viu alguns dos meus vídeos antigos, sabe o quanto sou fascinado por nanotecnologia, e creio que, em breve, ela será simplesmente o ápice para a evolução da nossa espécie. Mas isso aí é assunto para outro vídeo, né? Resumindo a história, depois de viajar em várias linhas do tempo, à procura de uma brecha para vencer a resistência, o Alex, quer dizer, digo, o T-5000, viaja até a época em que o T-800 foi enviado para matar Sarah Connor no passado, em 1984, que é os acontecimentos do primeiro filme da série. Ah, e ao mesmo tempo em que o T-800 volta ao passado, a resistência envia Kyle Reese para tentar destruir o T-800 e salvar Sarah Connor. E um detalhe importante que a maioria de vocês já sabem, é que quando o Kyle Reese foi enviado para o passado, ele acabou tendo um caso com a Sarah, e desse relacionamento nasceu o John Connor. Bizarro, né? Poxa, como que o John Connor nasceu sendo que o Kyle veio do futuro? Então, de onde veio o primeiro John Connor? Não faz sentido, mas talvez a linha do tempo, se você for parar para imaginar, a primeira linha do tempo, ela era completamente diferente, até que trouxeram o Kyle de volta para o passado, e tudo mudou, e aí gerou uma nova linha do tempo com o John Connor. E após a resistência enviar o Kyle para o passado, o T-5000 derrota vários soldados da resistência e infecta o John Connor com a tecnologia nano, fazendo com que todas as células do John Connor fossem trocadas por células da nanotecnologia do T-5000, transformando o John Connor em um ciborgue T-3000. E agora, John Connor, transformado em ciborgue, passa a obedecer todas as diretrizes e protocolos de comando da Skynet, ou seja, ele literalmente vira um escravo. E então, ele é enviado pela Skynet para o ano de 2014, no futuro, para um novo plano, o projeto Gênesis. E devido a toda essa confusão temporal, a linha do tempo acabou mudando drasticamente. E uma dessas mudanças é uma unidade T-800 que foi enviado para o passado na década de 70 para proteger Sarah Connor de um T-1000. E esse T-800 enviado para a década de 70 para proteger a Sarah é conhecido como Guardião. E o mistério é que ninguém sabe quem foi que enviou ele para o passar. E então passam-se muitos anos até chegar em 1984, que é a data do primeiro filme, onde o T-800 e Kyle chegam do futuro, em uma situação completamente diferente dos acontecimentos do primeiro filme. Pois, assim que o T-800 chega, ele é rapidamente destruído pelo Guardião, enquanto o Kyle dá de cara com o T-1000. Que sorte, hein? Sorte mesmo, porque ele é salvo por Sarah Connor e pelo T-800. E então, passado o perigo, eles explicam todas as mudanças na linha do tempo para Kyle e tudo o que vai acontecer no futuro. Sarah explica a Rizzi que o Guardião foi enviado para protegê-la em 73 do T-1000. E a chegada de ambos os Exterminadores, turma, causou uma linha do tempo fraturada, que é bem diferente da linha do tempo do primeiro filme. E depois de salvar Sarah, o Guardião a criou e a treinou para enfrentar o seu destino, para enfrentar a Skynet no futuro. E depois de algumas conversas, a gente descobre que o Guardião criou uma máquina do tempo semelhante àquela da Skynet. O interessante é que Sarah ia viajar no tempo até 1997, que é o dia do julgamento, os acontecimentos de Terminator 2. No entanto, quando o Kyle Rizzi viajou para o passado, ele teve algumas visões, ele teve alguns relapsos do futuro. E depois dessas visões, ele convence a Sarah para viajar com ele para 2017, para eles impedirem o projeto Gênesis. E enquanto isso, o Guardião espera por 33 anos, até a chegada deles no futuro. E finalmente, quando eles se reúnem, eles partem para o plano final, que é enfrentar e derrotar o T-3000, e impedir o projeto Gênesis, que é nada mais nada menos que a reimplantação da Skynet, que daria início a uma nova rebelião das máquinas. Agora que eu finalmente expliquei essa confusa linha do tempo de Terminator Gênesis, vamos finalmente entrar no T-3000. Esse novo androide, ou ciborgue, já que ele usa, bem, o ser humano como base, é feito de micro-robôs em tamanho de células, que, ao encontrar um hospedeiro orgânico, tem todas as células do seu corpo escaneadas, e substituídas por novas células nano. E estes nano-robôs são unidos por um campo de energia magnética altamente avançado. Resumindo, assim que um hospedeiro orgânico tem todo o seu corpo transformado, ele então torna-se em uma unidade Terminator T-3000, e passa a seguir todos os protocolos da Skynet. O T-3000 é mais poderoso e resistente, e possui uma regeneração bem maior que a do T-1000, por exemplo. Tanto que, ao contrário do T-1000, ele consegue absorver melhor o calor e resistir a explosões, sem se danificar por inteiro, como acontecia com o T-1000. Então, com sua nanotecnologia, ele dificilmente consegue ser desmembrado. Só que mesmo que ele seja desmembrado ou explodido, ele se regenera em questão de segundos. Porém, falta-lhe a capacidade de dividir uma parte de si mesmo para servir como dispositivo de rastreamento, nem como uma subunidade independente. E ele também pode se desintegrar para passar em locais de difícil acesso, podendo entrar em superfícies praticamente sólidas, atravessando elas através dos nano-robôs. O T-3000 também pode usar seu campo magnético para manobrar ao longo de superfícies metálicas, como subir em uma superfície vertical. Ele também é capaz de aprender e hackear apenas tocando em qualquer máquina ou robô. Este ciborgue possui força física superior ao T-800, sendo forte o suficiente para levantar um T-800 com apenas uma mão e jogá-lo a metros de distância. O T-3000 também possui velocidade e reflexos extremos, capazes de passar por ataques do T-800 e o retaliar com vários golpes em menos de um segundo. Além disso, demonstra quase invulnerabilidade a ataques físicos, incluindo balas de espingarda e explosões. Bem, turma, ele pode ser atordoado e penetrado por traumas prolongados, principalmente de armas de alto calibre, porém, rapidamente ele consegue se regenerar. Uma curiosidade sobre ele é que ele pode comprimir suas células, fazendo com que ele se torne ainda mais resistente, fazendo com que uma explosão seja praticamente inofensiva a ele. E ao mesmo tempo que ele pode se reprimir, ele também pode fazer o oposto, expandindo suas células de nanotecnologia, fazendo com que ele se torne maior e mais robusto. Mas suas células sempre retornam à forma humana, independente de tudo. E embaixo de sua pele, o seu exoesqueleto é composto de tendões e musculaturas nanotecnológicas. É muito interessante. E devido às suas origens como humano, o T-800 possui uma compreensão completa das emoções humanas, e é capaz de mostrar respostas emocionais convincentes. Fraquezas. Sem dúvida nenhuma, a fraqueza do T-3000 é muito grande. Um baita de um ponto fraco, diga-se de passagem. Como ele é basicamente unido por um campo eletromagnético, basta outra fonte eletromagnética para repelí-lo. Por exemplo, fontes magnéticas externas de alto rendimento, como uma máquina de ressonância magnética ou um eletroímã, pode incapacitá-lo, turma. Bem, explicando como isso funciona, ao ele receber uma carga muito potente eletromagnética, os seus nonorrobôs acabam meio que se desligando e perdendo o magnetismo, fazendo com que ele simplesmente desmonte, derreta. Porém, assim que o foco da energia eletromagnética se afasta dele, ele volta a se regenerar, ou seja, ele volta a operar de novo. E aqui vem o mega spoiler. Então, se você não assistiu ao filme, sugiro que pule essa parte para, sei lá, os segundos finais do vídeo, pode fechar o vídeo por aqui. O que finalmente conseguiu derrotar o T-3000 foi o campo magnético da máquina do tempo, que tinha energia o suficiente para destruí-lo completamente, fazendo com que todas as suas células nanorrobóticas simplesmente se tornassem inoperantes. E essa é toda a história e toda a engenharia do T-3000 de Terminator Gênesis. E se você gostou desse vídeo, deixa um like para apoiar o canal, para ajudar o canal a crescer. E aí, turma, o que vocês acham desses vídeos? Onde eu entro nas lore e nos mistérios dos filmes, sejam de terror ou de ficção científica? Comentem o que vocês acham desse tipo de vídeo. E também escrevam sugestões para mim aqui embaixo nos comentários. Se você é novo por aqui e gosta desse tipo de vídeo, te convido a se inscrever e juntar-se à nossa família, à nossa turma dos mistérios. Deixa eu dar um recadinho importante para vocês. O vídeo da cor que veio no espaço sai ainda essa semana e os contos que eu falei que ia trazer os audiobooks ainda vão rolar. Eu estou trabalhando neles, eu estou gravando. É muito demorado para gravar esse tipo de material, então vai demorar mais alguns dias ou mais algumas semanas. Ou semanas, acho que uma semana, uma semana e meia no máximo, já começo a soltar esses vídeos. Então, aguardem. E também os vídeos que eu prometi a respeito dos monstros do Nevoer. E é isso. Eu desejo tudo de bom e de melhor a todas vocês. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo, aqui no canal Mistério TV. Tchau!